Envelhecer faz parte da vida. Assim que nascemos, iniciamos o ciclo a caminho do fim. No começo, alguns cabelos brancos e algumas rugas, seguidos frequentemente pela dificuldade de locomoção e pelas doenças. Muitos chegarão ao fim com alegria, enquanto outros chegarão tristes e rancorosos. A diferença entre um e outro estágio estará, sem dúvida alguma, na forma equilibrada com que cada um encare esse processo rápido e finito, denominado vida na Terra. Para nós, cristãos, a vida não começa no berço e termina no túmulo. E é justamente por isso, pela possibilidade de continuidade de uma vida espiritual, eterna e feliz, que o homem deve procurar viver essa passagem rápida por aqui, de maneira altruista, respeitosa, amorosa, enxergando-se no outro e vivendo para e pelos outros. O cristão sabe que o final de toda carne é sucumbir-se em si mesmo. É de Marco Giacomelli o pensamento, abre aspas, Fecha aspas Alegria na alma Ah, isso não é coisa fácil de se obter. Só é possível se a gente aprender a amar sem querer a posse, doar-se sem querer nada em troca, tornar-se o seu melhor amigo, aprender a alegrar-se com a alegria do outro e entender que tudo passa nessa vida, menos as boas obras. Tenho tido a oportunidade de ver muitos exemplos de bons e maus envelhecimentos. Deixemos os maus exemplos de lado, porquanto os bons é que nos trazem força e coragem para seguirmos em frente, em busca de uma velhice saudável e de uma vida feliz. Aí não tem como esquecer nosso querido Mons. Raul Mota de Oliveira, esse patrimônio de Caratinga e região, exemplo de força, fé e coragem. 88 anos, sempre sorrindo, sempre procurando ver o lado bom das coisas, sempre pronto a uma palavra de esperança, de cuidado e de respeito com o outro. Quando o assunto é o envelhecimento, é certo que não existe receita milagrosa. Cada um constrói a sua caminhada ao seu jeito e, como resultado, cada um será mais ou menos acessível, mais ou menos interativo, mais ou menos sociável, mais ou menos agradável. É que somos o resultado daquilo que fomos, a síntese de nossas experiências de vida, nossas frustrações, nossos desencontros, nosso sofrimento. Mas também somos resultado das nossas conquistas, das obras que realizamos, dos momentos de felicidade que tivemos, das paixões avassaladoras que vivenciamos, do amor que semeamos, das amizades que cultivamos. Todos os eventos que permearam nossa existência ficam perfeitamente marcados em nosso corpo e em nossa alma e se mostram de forma nítida quando envelhecemos. Tornam-se perceptíveis na pele, no cabelo, na lentidão dos movimentos, nas profundezas do olhar, no encurvamento das costas, na suavidade da fala, na tranquilidade diante do turbilhão de acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Abre aspas. Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria, um dos capítulos mais difíceis da arte de viver. Fecha aspas. Na velhice, temos todos os ingredientes para compreender o verdadeiro significado da vida. Mas é preciso sabedoria para poder identificá-los. Por isso, vemos muitos infelizes, muitos tristonhos, muitos amargurados. Não foram capazes de compreender a grandeza da existência humana e o privilégio que tiveram em poder envelhecer. Esses padecem do pior dos males, o envelhecimento da alma.